fazem. Fabíola, a primeira coisa que a secretaria tem que fazer é tranquilizar os pais e a população. Primeira coisa que nós temos que fazer, calma, se você já deu a sua primeira dose no seu filho, parabéns, ótimo, saiba que você protegeu o seu filho e quem está em volta dele da Covid-19. Se você ainda não deu a primeira dose e as secretarias vão manter, vá e leve o seu filho por tudo isso que nós estamos falando. Eu só queria complementar uma coisa da doutora Ana Escobar, que mesmo esses casos de pericardite e miocardite que aconteceram e estão descritos no mundo afora, em especial nos meninos, evolução benigna, tratou com anti-inflamatório, quer dizer, não teve nenhuma repercussão maior, não estou dizendo que não possa ter, mas até este momento e o acompanhamento dessa fármaco-vigilância, ou seja, essa vigilância toda no mundo inteiro para ver esses casos, está todo mundo de olho, porque vários países estão vacinando e já vacinaram uma grande quantidade de adolescentes, então já tem essa experiência para tranquilizar a gente. Agora, o que fazer daqui para frente em relação à secretaria? Se você me falar, a prioridade é adolescentes ou a prioridade é a dose de reforço para as pessoas mais velhas? A prioridade para mim são as duas coisas. É óbvio que em termos de gravidade da doença, risco de hospitalização e morte, o reforço é bastante importante em quem já teve a vacina há mais de, pelo menos, seis meses e tem uma idade mais avançada e a idade que a gente está discutindo aqui é a partir de 70 anos. Eu não pararia nem uma coisa nem outra, inclusive para mostrar para a população que eu confio nas vacinas. Se eu recuo, se eu volto atrás e principalmente com uma explicação absolutamente não ciência, eu diria até que anti-ciência, você só vai causar medo, insegurança, tudo que a gente não precisa no meio de uma pandemia que a gente está convicto que o que vai, de fato, e não preciso eu falar, é só ver o gráfico, é só ver os números brasileiros, o que está acontecendo em termos de redução de casos de morte e é isso que a gente quer que se mantenha. Então, eu não pararia absolutamente nada, nenhum, nenhuma sociedade científica, mesmo o conselho aí dos municípios, ninguém pediu para fazer a suspensão da vacinação, eu seguiria, porque eu estou embasada em fatos e na ciência. Eu acho muito mais difícil eu explicar, se eu tiver um caso grave de covid em um adolescente com miocardite por causa da doença que a gente está, sabe que isso pode acontecer, o risco é maior do que eventualmente isso se relacionado à vacina. Mas, doutora Rosana, e se faltar vacina, doutora Rosana? Porque quem compra a vacina é o Ministério da Saúde, então assim, o Ministério agora, ele tem um documento que ele fala assim, é, eu enviei, você aplicou em adolescente, não vou te dar para você aplicar na segunda dose, não pode acontecer isso? Se eu fosse secretário de saúde de algum lugar, eu iria atrás de novo da prioridade do ponto de vista de gravidade da doença. Então, se eu tiver que fazer uma escolha de Sofia, e eu já falei isso anteriormente, não sei se o doutor Gonçalo concorda comigo, é claro que a minha prioridade é vacinar os, as pessoas mais, que estão há mais de seis meses, com mais idade, com maior risco real de morte, hospitalização, do que vacinar um adolescente sem comorbidades. Lembrar que o adolescente com comorbidade, para mim, é prioridade também igual ao que a gente está falando da dose de reforço, dos imunossuprimidos, etc. Então, é isso que eu faria, não gostaria, mas se eu tiver que escolher por uma falta de recurso, é isso que eu faria nesse momento, mas não com a justificativa de risco e trazer de insegurança, e sim com a justificativa de tá faltando vacina.